Pronto, cadeirinha, voltamos aqui Passando a bola pro meu primo agora Não, não vou não Toma Eu quero ver você tomando a bola, cara Não vou Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho Segura essa, campeão! Nós somos sandras, não é certo? Quintana, naquela cabine Entendi Leon Um mundo pequeno, hein? Um mundo pequeno, hein? Ele vai dar uma paquerade na minha luta Ele vai dar uma paquerade na minha luta Como ruda E eu não acredito que tem alguma relevância Com a minha luta Quem é você? Oh, excuse-me, your highness Talvez a jovem Talvez a jovem Talvez a jovem Seja antes de perguntar a alguém A sua nome é Ashley Graham A sua mãe é a daira do presidente Ela é... Não, não se preocupe Ela é legal Ehhhh, não se preocupe Deve ser algum tipo de síntoma óbvio antes de você se tornar em um deles. Olha! Olha ali! Ashley! As escadas! É a arma do cara! É a sua, né? Agora a chapa vai esquentar, hein, filho? Agora eu posso, não posso? Tem que botar bala. Eu aconselho na 12. Essa arma aí quase não tem bala. Eu aconselho na 12. Senta aqui! De frente! Relaxa! Senta lá, senta lá! Relaxa aí! Eu vou avaliar as caixas que não tem nada! Deixa o armário aí, mano! Vai, vai, vai! Fechou? Deixa o armário aí, mano! Deixa o armário aí, mano! Cara, eu ficaria na escada! Lá em cima na escada! Vê o botão da mão no rosto, viu? Tem que botar o mar, mano! Eu vou mancar, mano. Pega munição em cima da mesa Levanta um pouco a mão, cara Tá pegando Deixa os caras entrar, cara Pra poder pegar a munição Isso, pô, olha o pai que tem os nomes Sangue, deixa o sangue Porra, porra Deixa uma vermelha ali pra combinar, mano Bora A gente tá ligando pra garoto 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 Sai, se afasta, se afasta O que foi, cara? Tu apertou o home aí, cara Aperta 12 Se afasta, diabo Vai deixar de saco, cara Para de falar, mano Eu tava querendo subir a escala pra repor o sangue, cara Eu ia ficar na escala, cara A culpa é minha Lógico Ué? Deixa eu jogar, cara E pior nem isso É o que tu não salvou, né? Esqueceu? Vai, fi Cara, relaxa a mão Bota com a mãozinha Relaxa com a mão Isso, ó Tô tudo até muito tenso, cara Ah Cara, você não dá massagem não, você é fora Entendeu? Não faz isso não, mano Não mata esse cara não, tá maluco Comprou alguma coisa nele? Não, não comprei o porro não Não tem nada pra comprar não, nós tomamos tudo Ah, tu tá de sacanagem Acabava com a transação E aí Não tem nada Não tem nada Não tem nada É isso Não tem nada A gente não quer ficar Não tem nada Seja tu vaga Esse bobol nunca morre Tem nada Tem nada Tomara que não esteja em negociação. Fala pra caralho. Acabou, estranger. Fica mais calmo. Fica muito... O que vamos fazer, Leon? A gente está dizendo que o sanduíche não está comendo. A gente está comendo. No cabineiro. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar logo os caras. Fica logo da entrada. Fica na janela. Fica na escada. Fica na escada. Fica na escada. Fica na escada. Acarela. O cara está comendo. Fica na escada. Cara. Fica na escada. Relaxa aí, cara. Deixa jogar. O cara está comendo. O cara está comendo. O cara está comendo. É atrativo para acertar um. Fica na escada. Fica na escada. Fica na escada. Você tem que mirar, mano, até botar a mão de cada... Deixar esse maluco se fodendo aí embaixo... Mas o maluco mata ninguém, cara! Mano, não é só... Sabe, né? Eu já vi teu problema, teu problema é só... Tu só estica a mão assim, fica assim, ó... Atirando... Você tem que mirar, cara... Tudo... Isso é prazer tirar a mão... Ai... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pô, tu vai ficar aqui gastando ou vai jogar o jogo? Foi mal, vai lá, vai lá, vai ficar calado! Calou! Vou deixar 10 caras de direto igual, aí Vai um pouquinho de futebol aqui, ó... É isso! Não, abaixa aqui e aumenta aqui! Não, vai deixar bem aqui, ó... Vai que ele tá junto com a gente, ou não? Não, ele tá dando uma mara aí... Então fica aqui na contenção! Acho que o cara vai puxar lá embaixo, não é? É, é... Carrega logo! Carrega logo! Nossa, eu te peguei de caralho! Estou subindo na janela agora, maladrinho! Cara, baixa a mira e levanta essa mão aqui, ó! Tira a mão da minha mão, cara! O que vem com vocês agora? Eu pulo lá e ouro! Tá pegando uma centímetro também, não é? É! Caralho! O cara abriu a boca lá! O cara não tá coibendo contra a pistola não, mané! Caralho! A mira não foi, mané! Deixa o sangue, deixa o sangue! Deixa o sangue! Deixa o sangue! Deixa o sangue! Isso aí é... Cuidado, se não for agora, tem mais sangue não! Mata o cara ali, caralho! Mata o cara aí, mano! Porra, tá carregando, caralho! Cadê a mira? Cadê a mira? O que é que eu faço? Não sabe se você faz a mira, mano! Troca a arma, filhão! Metralhadora! Troca a arma! Metralhadora! Troca de arma! Troca de arma! Troca de arma! Deu sorte! Deu sorte! Os caras desgançaram, mano! Parece que eles estão voltando! Então? Então? Pô, tu fala pra caralho! Não é nem pra ver a bala, cara! Eu tô falando aí, não tá nem escutando o gatilho! Porra, fala a mão, cara! Os caras desgançaram! Os caras desgançaram! Dois! Dois! Não vou jogar mais perto de você, não, cara! Assiste o negócio, cara! Vai, eu vou falar mais, né, Vitão? Ó! Já foi no cinema, já? Hum! Tu vai mandar o cara fazer o quê? O cinema tá gravado! Eu sei que o final tá feliz! Salve o jogo! Ah, chato mano! Pô, eu tô até ensinando a música, ó! Joga aí, porra! Tá um pausa aí pra gente continuar! Não, não! Joga um pausa aí pra gente continuar! Joga um pausa pra caralho aqui! Aqui não tem corte não, mano! Joga essa porra aí! Vontássica! Aqui ó... Não tá com a monfuadinha! Cato, os itens de sair, tá? Muita! eu acho que não cara para de metáfora do que tem que jogar é pior assim né se tu não sabe nem que você pega a esquerda o amor agora vai ter mais coisas não sei se pode mesmo relaxa ai cara ai em cima tem mais coisas relaxa ai cara para não sair para não perder os ímpios relaxa atrás das coisas a combinação não não tinha coisa que não 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 o o é bom que ele tá vivo o mas se lembra da etapa a segunda vez que o que eu quero dizer não se tem a minha pôr a dor essa é a segura não o processo de apetanada e pegar com o pé e aí sim o campo a acima é que na hora que eu tô jogando o cartão munição para cá na tua vez conexão o que que tem que ser aí um monte de títulos que tem o que não vai com uma combinação de três ervas diferente é um bairro combina as três ervas vou fazer uma droga aqui agora combina as vermelhas com amarela amarela que a vida vai ser todo mundo o 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